Fala no YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje, trazendo vídeo pra vocês de como vocês podem tá criando, tá? E quando ir das redes sociais pra você sair colocando, tá? Aí dentro dos seus vídeos ou onde você quiser Porque é muito importante você tá colocando, tipo, o seu Instagram, seu TikTok, seu Twitter dentro dos seus vídeos Porque isso passa a um visual de mais profissional, a galera consegue tá te achando nas redes sociais E também caso você use pra alguma empresa, é legal você colocar essas informações Então enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o like no vídeo, gente, que é muito importante aqui pro nosso canal e isso ajuda aqui a gente E também, claro, não esquece de se inscrever caso você já não ouviu por aqui e gostar do nosso conteúdo E também, claro, tá? Ativa o sininho pra você aí não perder nenhum novo vídeo, falou? Só lembrando, comenta aqui embaixo, hashtag e corriga das redes sociais que eu vou sair dando coração e respondendo todo mundo, falou? E enfim, o nosso último recado, o link pra você tá baixando, tá? Os aplicativos, as imagens, os efeitos, vão tá tudo aqui embaixo, nosso último link na descrição Só você entrar aí embaixo, tá? E tá baixando aí no nosso blog, falou? Bom, galera, como você pode ver, tá aqui dentro do celular, tá? Tô aqui com o aplicativo do KineMaster, beleza? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando E também é o link, tá? De pack aí, de imagem, pra você tá criando os ícones das redes sociais aí animados Personalizado pra você tá usando aí no seu canal no YouTube ou pra onde você quiser Vocês vão precisar tá baixando e extraindo, depois vocês vão clicar aqui Vem aí na opção de novo, tá? Selecionar aqui 16x9, clicar aqui em próximo Vem aqui na opção da imagem, tá? Seleciona aqui essa opção preta E aí eu gosto de aumentar essa imagem aqui até por cerca aqui de 6, 7 segundos, tá? Eu venho aqui na opção de cor, coloco uma cor verde aqui de fundo, tá? Que é a cor aqui do nosso Green Screen Pra gente tá criando aí o efeito e adiciono aqui dentro, tá? Depois galera, o que eu faço? Eu clico aqui em camada, venho em mídia E vou tá pegando as imagens que eu deixei pra vocês estarem baixando, tá? No caso aqui, tem essas imagens aqui, que é bem bacana, tá? Desses ícones pra vocês estarem utilizando Já tem aqui alguns prontos, tá? Mas eu vou mostrar aqui algumas outras pra vocês Que no caso é essa opção aqui, rosa, bem bacana E também tem a opção azul, que fica aqui no ar meio vintage, a aesthetic, tá? Pra você tá usando aqui dentro Então eu vou tá adicionando aqui Vou vir aqui na opção de animação, tá? Eu gosto de colocar uma animação assim, ó Dessas que aparecem assim na tela Então eu gosto dessa aqui, ó, surgir Acho que é bacana Aqui embaixo eu aumento pra 1.5 Desse jeito que vocês estão vendo Mas você pode tá colocando outra animação Vou vir aqui em camada, clicar aqui em mídia E aí, tem aqui alguns ícones das redes sociais pra vocês estarem usando No caso, eu vou fazer um aqui primeiro pro YouTube, tá? Se você tem um canal no YouTube, é legal você ter um ícone inicial Com o íconezinho aqui do YouTube Com o nome do seu canal ou algo do tipo, tá? Então eu vou clicar aqui também nessa opção de animação de entrada E vou tá colocando aqui alguma dessas animações, tá? Que eu acho legal Pra gente tá utilizando aqui dentro, tá? Então deixa eu ver Ó, eu acho que isso daqui fica bacana E aí eu vou tá aumentando aqui pra 1.5 também Pra elas estarem meio que aparecendo juntas aqui dentro, tá? E aí o que a gente faz? Passou aqui e já adicionou essa animação Você pode tá vindo aqui na opção de camada Vem aqui em texto E você pode tá escrevendo o seu nome Ou o nome que você usa ainda na internet O seu arroba de alguma rede social Ou algo do tipo, tá? Vou tá colocando aqui Leandro Dantas, tá? Mas aí você coloca o seu nome Enfim, o nome de vocês Vem aqui na opção do azinho, azão Tem várias opções de fonte pra vocês estarem utilizando Eu gosto de vir na opção aqui latino E pegar essa opção Que eu acho que combina mais com esse tema Meio asteric aqui dentro, tá? Passo aqui pra baixo Venho na opção aqui de contorno Gosto de adicionar E diminuo aqui, tá? Deixo por volta aqui de 8 Que eu acho bacana Ajusto aqui tudo certinho Vem aqui até o final E pode tá clicando aqui na opção de animação E selecionando alguma animação, tá? Eu gosto dessa aqui, ó Letra a letra Que eu acho que fica bacana Pra gente sair utilizando aqui dentro Então, ó Quando você aperta o play Vai tá aparecendo desse jeito aqui, tá? Então essa sua animação Tá aqui, ó De rede social Já tá pronta Você pode tá clicando aqui Em compartilhar e exportar Mas aí, galera Eu vou tá ensinando, tá? Vocês já terem criando outros modelos, tá? Uns modelos aí diferenciados Pra você tá utilizando aí dentro do seu canal Beleza? Caso esse aqui do Instagram Só pra vocês verem Vou vir aqui na opção de animação Tá clicando aqui em estouro Ou tá selecionando um a outro aqui Que eu acho que fica bacana Pra tá adicionando E eu vou tá adicionando a outra parte aqui dentro, tá? Vou tá clicando aqui E vou tá selecionando entre as imagens Que eu deixei aqui pra vocês, ó Então tem essa A gente estica aqui até o final E aí, o que que a gente faz, ó? Seleciona aqui nos três pontinhos E clica na opção para trás Pra deixar desse jeito, tá? Aqui novamente na opção de animação de entrada Você pode tá clicando aqui E selecionando uma dessas opções que tem aqui Eu gosto dessa, ó Limpar pra direita Que eu acho que fica bem bacana E gosto geralmente de aumentar Essa velocidade, tá? Então geralmente o íconezinho aqui aparece E vem dessa forma que vocês estão vendo aqui Aqui eu gosto de clicar em camada Vim aqui na opção de texto E tá adicionando o meu Instagram, tá? No caso aí você pode tá adicionando A rede social de vocês E aí vocês variam de acordo com o ícone Que vocês estiverem adicionando aqui dentro, tá? Tá colocando aqui, ó Leandro Dantas Vou vir aqui na opção de texto Vou tá colocando esse texto que eu mostrei pra vocês Vou clicar aqui em contorno Vou tá adicionando E enfim, vou deixar desse jeito Que vocês estão vendo aqui Que eu acho que fica bem bacana Pra gente tá utilizando, tá? Passa aqui pro lado Venho na opção aqui de animação E aí tem a opção aqui, ó Letra a letra Pra vocês estarem adicionando Que eu acho que fica bem bacana, tá? Você pode apertar o play desse jeito Pra vocês verem se está funcionando Tudo de boa E na minha opinião Essa opção aqui de ícone das redes sociais Já ficou bem bacana Do jeito que a gente criou aqui, ó Ela já tá bem legal Você pode tá criando aí Com diversas outras redes sociais Tipo Facebook Enfim, Twitter E diversas outras Eu vou tá clicando aqui em exportar E aí eu vou tá mostrando pra vocês Como que você pode tá adicionando Aí dentro dos seus vídeos Bom, galera Aí pra você tá adicionando Tá dentro dos seus vídeos Esses ícones e tal Você pega aí o seu vídeo Edita ele normalmente, tá? No caso aqui eu peguei uma foto Que eu não tenho nenhum vídeo assim no meu celular Pra tá demonstrando pra vocês E aí o que que você faz? Vem aqui em camada Clica em mídia E vai tá adicionando Esses ícones que você criou, tá? Então é um vídeo aqui Que você, enfim, criou Eu tô adicionando ele aqui Num tamanho grande, tá? Pra vocês estarem conseguindo enxergar Aí no vídeo E aí você vem aqui Na opção de chroma aqui Ativa essa opção E aí no caso Já ficou meio que pronto Aqui dentro, tá? Vai tá transparente Aparecendo E aí o que que você faz? Você pega Esse vídeo aqui Que a gente criou Das redes sociais E você vai precisar Tá diminuindo E acertando Colocando aí de um lado Ou do outro Dentro do seu vídeo, tá? No meu caso Eu tô deixando aqui grande Só pra vocês verem aí, tá? E conseguirem tá enxergando Porque senão Fica muito pequeno E vocês não conseguem ver direito Mais ou menos Como é que fica aqui O ícone das redes sociais, tá? Mas no caso Geralmente eu gosto de adicionar Pequenininho Aqui no canto da nossa tela Que eu acho que fica bacana E aí depois Que você adicionou Você pode estar editando As outras partes aí Do seu vídeo, tá? E aí depois É só vocês exportarem Aqui normalmente Que vai estar feito, tá? O seu vídeo aí Com o ícone das redes sociais Animados E feito Pelo seu celular Mano, então galera Foi esse nosso vídeo de hoje Se você gostou Não se esquece Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Só lembrando, tá? Quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida Só comenta aqui embaixo, tá? E também, claro Tem diversos outros vídeos Aqui no canal Sobre green screen de like Inscreva-se Sobre edição de vídeo E diversos outros, tá? Então se você ainda não conferiu Clica aqui em cima E vai lá Daquela assistida E também, claro, gente Deixa aqui embaixo Temas de vídeo Pra nossas próximas semanas Falou? E enfim Nosso salve de hoje Eu sei pra galera Comentando nossos últimos vídeos, tá? Enfim Salve de hoje Eu sei pro Ryzer Pro Nick Jeff 1029 E também, claro Tá pro Rafael Santos Seve pra vocês Valeu por assistir E você que tá assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo Só comenta aqui embaixo Tá? Fazendo um elogio aqui pro nosso canal Ou usar a hashtag Manda salve, tá? Porque aí eu mando um salve pra você Aí no nosso próximo vídeo Falou? Não esquece Assistir nossos vídeos anteriores, tá? Clica aqui na nossa tela Segue a gente no nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E enfim Brilham a todos Valeu Falou E eu fui!